Tá liberado, já fizemos aqui o parabrisa G20, 5 na lateral e traseira, vou mostrar pra vocês como ficou, lacrado por fora, esse é o Prisma, Prisma Joy, tá bom? Super escuro por fora, muito, muito lacrado, olha o acabamentinho do quebra-vento, olha o detalhe, olha a qualidade total do doutor, olha que legal Vamos mostrar assim né, pra vocês verem, depois o borrifador melhorou mais ainda, sem nenhuma bolinha, sem nenhuma contaminação, olha só, que zero A gente se acostuma a fazer ficar perfeito né, mas é bom mostrar pra vocês como que fica, olha, agora com o iPhone é mais fácil pra mostrar a qualidade Coloquei um fio aqui dentro, olha, pra dar acabamento, então a visibilidade lá dentro, olha lá, e como que é a visão do parabrisa, lateral e traseira